Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. Que nos façamos uma pessoa humilde, humilde de coração, uma pessoa boa, uma pessoa que tem um coração perdoador, tem um coração amoroso e seja humilde. É isso que agrada a Jesus. E nós precisamos agradar a Jesus. É o que nos dá alegria, nos dá alegria a Ele, é nós agradar a Jesus, mas fazer o que Ele quer. Ele quer tudo de nós, mas o principal que Ele quer é que você ame o seu irmão, é que você perdoe o seu irmão, é que você seja humilde com o seu irmão, é que você tenha um coração bom. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Papai vai já, peraí, meu, pai vai já, certo? Pai vai já. É isso que Jesus quer. Querem todos nós. Jesus quer isso de nós. Então, onde estiver o amor, Jesus está. Com certeza. Teve amor, Jesus está presente. Onde estiver o ódio, Jesus não está. Muitos, aqui tem muitos templos religiosos, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus, quem me contou isso foi um cara que é estudioso da Bíblia, disse que Jesus não está em todo o templo religioso. aqueles templos cheio de ostentação, cheio de riqueza, cheio de luxo, disse que Jesus fica lá fora. Tem irmãos que Jesus está lá dentro, mas ele fica lá fora, ele não entra nesse templo, eu não sei, eu não entendo isso aí, mas a pessoa disse também que Jesus não entra. nesses templos religiosos, de qualquer lado, com muita ostentação, com muito luxo, com muita coisa que não agrada a ele, ele não entra ali, ele fica lá fora. Eu não sei, mas eu acredito que também não entre. porque Jesus nunca usou de ostentação. Queria que a gente vê em filme, em outras coisas aí, que o povo conta, Jesus andava a pé, Jesus fazia as suas pregações sentado no chão, numa pedra, num murro, num barco. Jesus nunca se entrou numa poltrona para ficar ostentando aquelas poses que hoje a gente vê, aquelas poses que nas igrejas tem, na católica tem aqueles negócios com muito ouro, muita coisa, e só quem pega aquele é um bispo. Aí na evangelho tem também aquela cadeira muito acuxuada, muito acuxuosa, muita coisa, lá em cima trepado, lá em cima. Eu acho que aquilo ali chama-se ostentação. É bom estar no canto, ventilado, frio, agradável, mas Jesus nunca usou dessas coisas. É porque não tinha? Pode ser, mas a formação dele foi aquela formação humilde, que continuou humilde. então eu acho que nós precisamos ser humilde também. Não é que você vai andar ser humilde, mas você andar de pé descalço, rasgado, todo pobrezinho, não. Então, pegou seu dinheirinho, deu polvo, isso não é ser humilde, não. Ser humilde, o que eu penso, é você ter um coração bom, é você tratar seu irmão bem, é você ver a necessidade do irmão, se você puder ajudar, você ajude, não puder ajudar, fale com alguém, mas que ajude o teu irmão. Ser humilde, eu penso que é por aí, é você amar o seu irmão. Não é aquele irmão de carne, de sangue, não, é aquele irmão da rua, que está precisando de mim, de você. E muitos de nós, quando vê um irmão nosso ali, que vai pedir alguma coisa, nós passamos para o outro lado da rua, para não dar, para não falar, para não dar um bom dia, e essas coisas, não agradam a Jesus. Pode ter certeza, ok? Que Jesus nos abençoe, que nos dê um coração bom, é isso que nós estamos precisando, e fazer boas plantações, e vai ter a colheita, e nós vamos, olha, o que estamos plantando, ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, se não gostou, curta assim mesmo, mas lembre-se, Jesus é bom, é justo, é misericórdia, e olha, que dia lindo, agradeça a Jesus, porque tem tantos que estão no seu canto, tem tantos que queriam ver esse sol, que eu estou vendo, e muitos que estão vendo, obrigado Jesus, obrigado. Obrigado. Obrigado.